Será que eu te mostrei a horda que mora lá? Sim, eu lembro. Aquela horda gigante que mora, dorme e come lá. Sim, como eu disse, eu lembro. Olha, Ricky, onde eu tava na milícia? Eles, nós, criamos um Molotov turbinado. Um Molotov turbinado? É isso, é tipo o Napalm. Enfim, confie em mim, eu dou conta. A gente precisa de você, Dick. Vivo. Ricky, olha, eu vou ficar bem. Não precisa se preocupar mais comigo, ok? Eu sei o que eu tô fazendo. Ricky? Fala, Dick. Eu tô acendendo uma senha. Ok. Bom, nesse caso, são uns puta Molotovs. Mas, sei lá, você entendeu. Tá bom, ok. Desliga. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, 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 ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Mesmo depois de encontrar a tua patroa, Jake, a gente vai trazer ela de volta. Busman, não, não, eu não, olha, eu dou conta disso. Fica preparado, eu vou te chamar quando estiver tudo limpo pra trazer o caminhão. Desligo. Jig? Fala, Rick. O Buser disse que você estava indo pra velha serraria. Isso, e o Buser não sabe ficar de boca fechada. Ele é o chefe da segurança, ele tem que me contar. Lembra quando eu te levei pra serraria, né? Lembra que eu te mostrei a horda que mora lá? Ah, sim, eu lembro. Aquela horda gigante que mora, dorme e come lá. Ah, sim, como eu disse, eu lembro. Olha, Rick, quando eu tava na milícia, eles, nós, criamos um Molotov turbinado. Um Molotov turbinado. É isso, é tipo o Napalm, enfim, confia em mim, eu dou conta. A gente precisa de você, Jig, vivo. Ricki, olha, eu vou ficar bem, não precisa se preocupar mais comigo, ok? Eu sei o que eu tô fazendo. Ricki? Fala, Jig. Eu tô acendendo umas velhas. Ok. Bom, nesse caso, são os Puta Molotovs, mas, sei lá, você entendeu. Tá bom, ok. Isso. Isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Pronto para voltar para a luta. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Segura! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ele é o chefe da segurança, ele tem que me montar. Lembra quando eu te levei para a serraria, né? Lembra que eu te mostrei a horda que mora lá? Sim, eu lembro. Aquela horda gigante que mora, dorme e come lá. Sim, como eu disse, eu lembro. Olha, Ricky, quando eu estava na milícia, eles... Nós, criamos um Molotov turbinado. Um Molotov turbinado. É isso, tipo o Napalm. Enfim, confie em mim, eu dou conta. A gente precisa de você, Dick. Vivo. Ricky, olha, eu vou ficar bem. Não precisa se preocupar mais comigo, ok? Eu sei o que eu estou fazendo. Ricky? Olá, Dick. Bom, nesse caso, eu sou um Molotov, mas, sei lá, sem dúvida. E aí? Cosa que eu estou fazendo? Eu sou um Molotov. Ah! 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 Aqui, pega! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O que é isso? Não tem mais deles! Mais recompensas. Ah! Não, não, não! Não, 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 Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não E aí, Dick, tá aí? Oi, Rick, o que foi? Eu ainda preciso mexer um pouco no caminhão. Eu te aviso quando estiver pronto. Obrigado. Valeu. Quando você terminar, tô pronto. Dick, tem certeza que quer fazer isso? Eles estão vindo, Rick. A não ser que a gente pegue eles primeiro. Tem razão. Ok, desligo. Beleza. Ah, é isso aí. Ah! Aplausos Aplausos E aplausos Você será útil Ah! O que você viu? O que é isso? Beleza. 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 Que bom te ver, Dickon. Cuidado. Ok. Vim dar um alô. Ei. Quer mais alguma coisa? O que mais você precisa? Tá escurecendo. Hoje a noite vai esfriar. Pronto. Novinha em folha. É. Dá pra melhorar essa aí. Boa escolha. Valeu. Me procura, se precisar de alguma coisa. Te vejo por aí, Dick. Tchau. 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 Tchau, Dickon. Tchau, Dickon. Tchau, Dickon. Como estão as coisas? Blair, como é que você tá? Tem garantia de 30 dias ou devolvemos o dinheiro. Desde que você nunca volte com ela. Deve funcionar. Ok. Ficou bem melhor. Ok. Vê se não some. Tem umas paradas legais aqui. Bus. É, agora sua moto ficou beleza. Cara, você gasta combustível pra caralho. Claro, beleza. Vou arranjar umas paradas. Vem conferir. Deacon, que bom te ver. E aí, Blair. Como é que tá indo o comércio de armas? Vamos ver. Obrigado.